A Polícia Civil deflagrou a Operação Expressa Integrada, em conjunto com a Polícia Militar na região de Arassatuba. Cinco foram presos em flagrante por tráfico de drogas, além de outras apreensões e também parece que um fugitivo foi preso. O Danilo Venturini chega agora e traz detalhes pra gente do balanço dessa operação desencadeada na região de Arassatuba. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Fabiano e pra todos que acompanham o Brasil Urgente. Essa operação aconteceu ontem e foi desencadeada pela DISE de Arassatuba. Além da DISE, também trabalharam nessa operação os delegados de polícia da cidade de Lavínia e Guaraçaí e também o segundo DP de Andradina. É uma operação que tinha a finalidade de combater o tráfico de entorpecentes ali na região. E para combater esse tráfico foram expedidos oito mandados de busca e apreensão na cidade de Lavínia, Mirandópolis, Guaraçaí e Muritinga do Sul. Para cumprir esses mandados, os policiais precisaram do apoio de policiais militares também da região e conseguiram prender em flagrante cinco traficantes de drogas ali da região. E além da prisão em flagrante desses cinco traficantes, os policiais também prenderam um procurado. Ele já era procurado da justiça e conseguiu aí os policiais prender esse procurado. Esse procurado foi encontrado na cidade de Muritinga do Sul. Dentro dessa operação, os policiais conseguiram, além de prender esses traficantes, apreenderam drogas e outros objetos. Entre as drogas ali estavam crack, maconha e cocaína, Fabiano. Tá aí, então, o trabalho importante da Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar. É legal quando a gente vê uma operação que é desencadeada em conjunto. A gente vê a integração das forças policiais do nosso Estado. A Polícia Civil, aquele trabalho de investigação eficiente, a Polícia Militar ali operando, atuando ali na prática, correndo atrás do bandido, tirando de circulação o traficante e auxiliando nesse trabalho preventivo. Então, essa junção resulta em resultados, chega aí a resultados positivos e um trabalho importante, efetivo grande aí que participou dessa operação e que tirou de circulação o bandido que estava atrapalhando a vida do pessoal lá na região, Danilo. Com certeza, Fabiano. Uma operação grande, ela contou com 39 policiais militares e 29 policiais civis para conseguir prender esses traficantes e, não só isso, tirar de circulação as drogas também que eram traficadas ali naquela região. Entre as drogas, o valor total das drogas, eu já disse que foram apreendidas cocaína, crack e maconha, o valor total em reais foi de 7.486 reais. Então, um valor bem alto aí para o tráfico de drogas. E além dessas drogas que foram apreendidas, os policiais apreenderam também alguns objetos, armas brancas e celulares que eram ali usados para que esses traficantes poderiam fazer esse crime ali na região de Aracatuba. Obrigado. Obrigado.